Pessoal, agora eu já tô indo dormir porque amanhã eu vou buscar minha prima Porque a gente vai passar um dia de férias juntas Na tarde, né gente? Não vou conseguir acordar muito cedo não Mas tudo bem, né gente? Porque estamos de férias Eu quero que a noite passe assim, ó Porque eu tô muito ansiosa pro dia de amanhã E se vocês querem que eu faça mais vídeos um dia de férias Coloquem aqui embaixo nos comentários um dia de férias Então, gente, eu vou dormir até já Beijo Olá, meninas e meninos Tudo bem com vocês? Bora lá viver um dia de férias comigo? Então já deixe seu like Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito Ative as notificações clicando no sininho E produção, salve a vinheta Bom dia Do Luca Boisinho Eu já tomei banho E meu olho continua inchado, né? Mas tudo bem, pessoal E eu agora vou arrumar minha cama Porque é sempre bom ajudar os pais nas tarefas de casa Porque foi a gente que fez a bagunça da cama Então é a gente que tem que arrumar E aí E aí E aí E aí E aí Demorou, hein, gente? Brincadeira. E aí, tá aprovada a minha arrumação? Se vocês não gostaram muito, comentem aqui embaixo o que vocês mudariam que eu fiz. Agora, bora tomar café. Pessoal, eu já tomei meu café, tô alimentada. Agora eu vou aproveitar um tempinho pra eu jogar. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu instalei esse jogo aqui. Que você tem que cuidar de uma mansão, é muito legal. Aqui é a entrada da casa. Subindo aqui tem a sala. Aqui tem o corredor, que tem o meu quarto. Que tem o quarto da Tiffany e o meu quarto. E aqui o banheiro. Eu tô adorando esse jogo, mas eu já me troquei. E aí, gostaram do meu look? Agora eu tô indo buscar a Gabi lá na casa do meu avô. Pra gente ir pro shopping e se divertir. Então, bora lá, pessoal. Bom, pessoal, já tô aqui no carro junto com a Gabi. Oi. E aí, Gabi, tá ansiosa pra nossa aventura de hoje? Tô super ansiosa. E você, Lulu? Eu também tô muito. Então, quando a gente chegar lá no shopping, a gente volta com vocês. Beijo, pessoal. Beijo. E antes da diversão, vamos encher a barriga, né? Sua comida tá boa, Gabi? Tá muito boa. E a sua, Lulu? Eu tô amando, gente, ó. A gente vai dar uma caminhada aqui pra fazer a digestão. Então, vamos juntos caminhar. Gente, eu tô olhando a patinação no gelo lá embaixo, olha. Eu já fui uma vez nessa patinação no gelo, mas eu fiquei só nas bordas, assim, gente. Eu fui bem medrosa. E hoje eu vou ser mais vida louca. Já vou pro meio, vou caminhar que nem doida, gente. Eu nunca patinei, essa vai ser a primeira vez. E eu sei que eu vou cair muito. Olhando parece fácil, mas não é não, pessoal. Vamos ver se eu vou conseguir, gente. Porque eu acho que na hora eu vou ficar com medo, mas... Né? Vamos tentar. Como que é a dancinha da felicidade? Vamos lá! Chegou o momento de nós patinarmos. Vamos, vamos. Ou caímos, né, Gartinha? É verdade. Provavelmente eu caia mais, então... É, mas tudo bem. Então, pessoal, agora a gente vai ficar na... Pessoal, tem que pôr essa pulseirinha pra... Essa pulseirinha não, esse reloginho, né, gente? Que é o ingresso, né, gente? Tá chegando nossa vez, pessoal. Só esperar a autorização da moça pra gente entrar. Gabi, você tá mais ansiosa agora ou você tava mais ansiosa antes? Agora eu tô mais com medo. Você, Luca? Eu também um pouco, gente. E aqui a gente vai colocar os equipamentos, o capacete, a touca, o patinzinho. Então vamos lá. Tô muito ansiosa, gente. Tô muito ansiosa, gente. É, gente, ó. É um bom começo, vai. Bom, ainda tô segurando na borda pra pegar confiança, né? Mas... Quando eu conseguir aqui, gente, eu vou pro meio. Então vamos lá. É difícil. E, ó, eu não patinei nenhuma vez. Tanto no chão normal, vamos aqui. Oi, gente. Tudo bem? Tô mais ou menos conseguindo, gente. Eu e... Não, não tô não, gente. Não, não tô não. Gente, o tempo tá quase acabando, o cansaço já nasceu, então eu vou terminar chegar lá no finalzinho e já vou sair. Gente, acabou meu tempo de ficar aqui, então eu já vou sair, porque faz uma hora que eu tô aqui dentro. Então, já vou, gente! Gente, é muito gostoso lá no gelo, foi muito divertido. Ai, mas eu tô bem cansada. E você, Gabi? Eu também, tô bem cansada. Gente, eu vou contar pra vocês, eu não caí nem uma vez. Eu tô muito feliz. Ó, não posso dizer assim, ó, posso dizer que eu não caí, mas que eu quase caí foi bastante. Eu também, bem mais equilibrada ali, mais equilibrada lá. É, e os monitores também ajudam bastante. Sim, eles ajudam bastante. Alguém aí já patinou no gelo? Se sim, conta aqui embaixo nos comentários como foi. E se não patinou, coloca aqui embaixo nos comentários se você tem vontade de patinar ou não. E pra completar esse gelo de hoje, sorvete! Ai! Vamos? Vamos! O passeio de hoje já tá chegando ao fim. Mas ainda tem muita mais coisa antes da hora de eu dormir. Vocês vão me acompanhar. E tá chegando a hora triste, né, Gabi? A hora de dizer tchau. Dizer tchau, dizer tchau, dizer tchau, dizer tchau, tchau, tchau. Porque eu tô levando a Gabi embora. Mas logo, logo tem mais, né, Lu? Isso aí. Ai, vocês... Ai, essas orelhas que eu dou espetalho em todo mundo. Segunda vez que você me dá espetalho hoje. Verdade. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Isso aí. E eu continuo com vocês. Acompanhem aí. Tchau, Bibi. Tchau. Ai, ai. Peguei a Lulu atacando a geladeira. Não tô fazendo nada, não, gente. Tô aqui, encantada na geladeira só. Quem nunca? Eu vim aqui pegar alguma coisa e esqueci que eu queria. Pera, o que que eu queria? E vocês, já fizeram isso? Ah, lembrei. Eu vou comer aqui um queijinho. Vou comer um queijo e já vou tomar banho. Foi um dia de férias muito especial, com muitas risadas e principalmente ótimas campanhas. Eu acho que não importa se a gente vai passear ou brincar em casa mesmo. Se a gente tiver com as pessoas que a gente ama, tudo fica especial. E espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E se vocês ainda não forem inscritos aqui no nosso canal, se inscrevam. Ativem as notificações clicando no sininho. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Mas pra mim é boa noite. Tchau. 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 Yuppie.